Lávia, prata na base, bebê, uuuh, uuuh, chamando probleminha, uuuh, uuuh, agita Vem jogando tudo pra mim, vai fazendo esse macetinho, tu tá gostosa Vai começar, vai começar, puta aí A vaga descendo naquele pé, que o copo na mão embrasando o fundo Traga lá, que que ela para, vai, 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 volta pra eu A vaga descendo naquele pé, que o copo na mão embrasando o fundo Traga lá, que que ela para, agilizando a verdade A vaga descendo naquele pé, que o copo na mão embrasando o fundo Traga lá, que que ela para, agilizando a verdade A vaga descendo naquele pé, que o copo na mão embrasando o fundo Traga lá, que que ela para, agilizando a verdade A tura concorrência, J.I. de Macaé, tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Cuidado, olha, eu vai, 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 vai Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas vou qualquer um Não, não dá pra namorar Namora não dá, namorada não Não, não dá pra namorada não Não dá pra namorada não Não dá pra namorada não Minha, cabeça, pai, de ser tranquila Tentãoあります, não tem um piquete com a puta Uma puta vontade de transar com essa tchucca Uma puta vontade de comer essa tchucca O icon é sátuá que cada uma louca Que cada uma louca é sua Uma puta vontade de transar com a essa tchucca Uma puta vontade de comer essa tchucca Que ganha essa sua pintada, uma louca, pintada mais louca Eu viver com a puta, uma puta vontade de dançar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Que ganha essa sua pintada, uma louca, pintada mais louca Eu viver com a puta, uma puta vontade de dançar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganha sata, de cada maluca, de cada maluca Faz que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de viver, vai, 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 vai Roda mesmo é quando bebe surto e tira a roupa E quer jogar pra mim, quer jogar pra mim Quando o beat solta, chuca, aqui pede conserto Quando o grab bate, a checa quer descer no chão Só levo pra casa, linda que descer primeiro E eu te dou condição Vai, 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 vai Deu, derrubar no chão, vai, vai Deu, derrubar no chão, derrubar no chão Deu, derrubar no chão Deu, derrubar no chão Atura concorrência J.M. de Macaé Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Pai Juan Sofri por amor E olha só quem tá de vó O terror dessas gostosas Social com as boas Mãe O terror dessa voz Saio do que viver Cancelei a emoção Bandido sem coração Não tem sentimento não Vai, 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 vai Cove por amor E olha só quem tá de vó Por que todas essas gostosas sofreram com as bocas rosas? Quanto que viver, cancelei a emoção Partido sem coração, não tem sentimento não Então vai deixar, vem mostrar no seu palécio Não pode se apaixonar, lembrando que alegra As pinturas da partidão play, ela desce suave, foda que é só amizante Venela jogando a curta em baile e pós-play Tão linda, bela, eu sempre peguei a gente E se que a gente transa e nunca brinca, já tava querendo essa amizade coludida Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Fala pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga É que o wypuse largou o corre, caiu do movimento, mas nois nunca para, vai soltar o pé. É que o marcos largou o corre, caiu do movimento, mas nois nunca para, vai soltar o pé. É que o Marcos lavou o pós, saiu do movimento, mas nóis nunca para É que o Marcos lavou o pós, saiu do movimento, mas nóis nunca para É que o Marcos lavou o pós, o imbeci pode, o imbeci pode É que o Marcos lavou o pós, lavou o pós, o imbeci pode A CIDADE NO BRASIL Música Música